Sim, Sou Silva! E aqui é a Lari, que tava com o Nari Scott usando. Vai! Hey! Yes! Sim, Sou Silva, e aqui é a Lari. E agora a gente vai gravar um react para vocês. Sim, Sou Silva. E aqui é a Lari. Imperador Kaiser do Blue Lock aqui, ó. Blue Lock do Caetinho. Esse sou eu jogando bola. É assim que você joga bola? Eu jogo bola aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Eu vi um vídeo muito legal. A gente viu um vídeo muito legal do Michael Jackson jogando futebol. Nossa, incrível, cara. Incrível, um cara inventando o Michael Jackson jogando futebol e jogando tênis. Nossa, será que a gente consegue colocar esse insert no vídeo aí, se a gente mandar para o World? A gente tem que achar esse vídeo de novo, né? Foi no TikTok? Foi. Então esquece. Foi no TikTok. Alguém procura Michael Jackson jogando bola, talvez você ache. Vogue isle. Vogue isleza? Vogue é. Vogue. Vogue e se inscreve no nosso canal. Vogue é só que eu vou assistir! Vogue é só que você quiser ver. Vogue é só que você quiser jogar, hein? Vogue é só que você quiser jogar e jogar. Vogueira, vogue! Vamos ver, bora ver aqui Caetinho, né, bora ver Caeto E bora conferir, cara, a gente tá Esse mês, pessoas, desculpa A gente deu uma, né Uma escorregadinha, mas ó Coisas acontecem Aí ó, tá saindo um short todo dia Shorts, Silva, como assim você tá vendendo roupa assim? Ele tá tirando shorts todo dia Tá postando vídeos curtos aqui de memes Podem conferir, todo dia, tarde sai Vazou o Silvio Todos os dias tá saindo E também, pessoas, sabe o que tá rolando? Neste canal, dois vídeos por dia Tá rolando, eles já tão vendo que isso aí Tá acontecendo Esse dia é específico, e nos próximos? A Deus pertence Então, mas tá rolando, vai acontecer Amém, senhor? Deixa o like se você gosta disso 1, 2, 3 e... Deixa o like, vamos lá Bacana, legal A gente não viu a ficha técnica Foi o tech e o master, né Foi o sente Edição foi Kurochichi 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 Kdeniú E o Ivo Instrumental foi o Zen E Thumbnail foi zerado A letra, o Caetinho e o Xamã Ah, tá Então vambora Perfeito Ó, falaram aí que a animação de bloco é ruim Eu quero saber se é verdade ou mentira, hein É verdade? Falaram Eu vi aí um... Podcast Eu não sei Eu ouvi podcast também É Eu ouvi por aí, eu ouvi por aí Não vou citar nomes Ih, abusado, abusado Ih, olha lá Ele acha que ele é um Neymar Peraí lá, falando da Europa Que que é isso, cara? Que que é isso? Uuuuuh Uuuuuh Na reserva, os carros Chiquei casei não Joga pro time É todo time que joga pro Kai'Se Bora pra lá de mim Sua própria equipe Isso foi tão egoísta da sua parte Sabe que você é um povo da corte Mero subalterno Vive arrastejando dentro da peça, você é melhor Quer dizer que você que é tão mais duro que eu tenho NOOOOOO Bola se mata Não dá pressão Se pergunta Como é que vou? Então já vou resolver Mas minha visão É bem mais forte Já tô tão saindo para a ação Esse tá olhando em mim Camelda é o I&J Escolha bem E o I&J Vai servir Conseguiu me copiar Não vai marcar o gol É então quer me matar Só me desculpa Não posso corresponder a essa mão Vai, Deus E eu sei, velho Que essa batanha Que é uma surpresa De Deus para o futebol Acho que não consegui É que tipo na verdade Meu tio é o caralho Confia Humildade, né? Meu Deus Se acha louco É que tipo no meu amor Eu devorou e pensou Que eu ia ficar parado Mas nem fudendo Quanto que eu vou te deixar Marcar esse gol E o que é um sorriso É, ah, ah Me deixa e toca porra Você quer o lixo É, ah, lixo Repararam o cantador meio sumido Mas uma simples bola soprada Repara um mero espectadorzinho De um real monstro em campo O que é isso? Caraca, ficou da hora Eu achava que tinha bugado É, ficou legal, deu um reverso Caraca Que humilde, né? Humildade em pessoa Nossa Os moleque de Blue Lock Eles são tão simpáticos, né? Nossa, é uma simpatia assim que vale Nossa, a gente vê, a gente pensa Nossa, queria muito ser amigo Conhecer, tomar um café com esse cara maravilhoso aqui, né? Não, são pessoas muito boas, né? Como que fala? Muito antro... Antro... Como fala? Pessoa que gosta das pessoas Empática? Que doa pra humanidade Filantropa? Isso Filantropo Isso Filantropia Isso São pessoas assim Caraca, como eu consegui achar essa palavra? Eu não sei Eu não sei Você falou nada São pessoas incríveis, gente Nossa, sou fã Humildade demais Caramba Humildade demais Filantropo não é rico? É, não é isso que você queria falar? Que doa É que eu queria falar pra pessoa que doa Dua pra humanidade, assim Dá dinheiro É, isso mesmo Que se importa com o próximo É Que ajuda as pessoas Sim Que ajuda as varinhas a atravessarem o sinal na rua Não, filantropo não faz isso Não, mas podia Podia Não faz Podia Não podia Se se importa com as pessoas Ajuda a senhora Não, mas podia Altruístra 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 Não, não era Eu falei errado Eu falei altruístra Altruísta O que é que significa altruístra? Pessoas Uma pessoa Muito legal Aqui do lado vai estar aparecendo outros dois vídeos pra você Se você quer continuar nesse canal aqui que a gente fala nada com nada É, continua aí A gente viu mais um vídeo de Blue Lock que tá aparecendo aí do lado E nós também temos uma playlist muito legal de memes, não é verdade? Sim É muito mais legal do que a gente tentando falar palavras bonitas Com certeza Muito mais legal Isso aí é Não, isso é um fato É fato Então confere Obrigado por ter assistido Muito obrigado de coração Até o próximo vídeo e tchau